Sem dúvida nenhuma, o maior desafio de uma operação comercial é conseguir gerar oportunidades qualificadas no volume necessário para atingir suas metas. O que eu estou falando? O que eu estou falando? Cara, pensa no seguinte, o teu resultado em vendas é um percentual vezes o total de pessoas que descobrem que o teu negócio existe. Quanto mais pessoas descobrem que o seu negócio existe, mais você vende. Então, se eu falei com 100 pessoas dentro de um mês, vezes 10%, eu fechei 10 novos clientes. O que acontece? Esse conceito de funil, que já está muito difundido e tal, ele é muito bacana, mas existe uma teoria criada por Goldrich, que foi um físico israelense que criou a teoria geral da restrição, que mostra que o grande problema da maior parte das empresas, principalmente quando a gente fala de vendas, é que elas não dimensionam da maneira correta essa linha de produção chamado departamento comercial. O que a maioria das empresas faz? Aumenta o número de vendedores esperando aumentar vendas. Só que mais vendedores dificilmente vai significar mais vendas. O que faz com que mais vendas aconteçam é que você tenha mais vendedores e mais oportunidades qualificadas. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente diminuiu o custo de empresas e aumentou o faturamento sem a necessidade de trazer mais vendedores, só colocando as pessoas nas posições certas e a partir de uma maior geração de demanda, eu consigo trazer mais resultado de negócio. Tiago, como que eu faço isso dentro da minha empresa? Como é que eu começo esse movimento dentro do meu negócio? A gente preparou um workshop chamado Demanda Infinita. Esse workshop vai acontecer no dia 27 de novembro às 10h30, totalmente gratuito, totalmente online. Nele eu vou te mostrar qual que é o passo a passo que uma vez implantado dentro da tua empresa vai gerar o volume de oportunidades que você precisa para bater a sua meta. Esforço é diferente de resultado. Eu escuto com frequência empreendedores me falando Tiago, contratei a ferramenta X, a ferramenta Y, contratei consultoria, contratei agência, estou botando dinheiro no Google, estou botando dinheiro no Facebook e não vejo o meu faturamento aumentando, não vejo o meu resultado melhorando. E esforço é diferente de resultado. O que diferencia uma empresa de alto crescimento de uma empresa que fica estagnada é colocar a energia certa no local certo com os processos certos. A gente preparou um passo a passo muito simples, que em três semanas você consegue colocar para funcionar dentro da tua empresa e levar a produtividade do teu departamento de vendas para um novo patamar. Você não precisa ficar se matando, tendo que resolver tudo, se esforçando muito para aumentar muito pouco o teu faturamento. Você precisa colocar a energia e a estratégia no local certo. Esse passo a passo que a gente compartilha dentro do Demanda Infinita foi algo que eu aprendi visitando as maiores empresas do Brasil, as operações de marketing e vendas de maior produtividade. Eu peguei esse copilado com quase dois anos de Growth Machine, resumi e eu vou compartilhar ele totalmente gratuito com você ao longo do nosso workshop Demanda Infinita. Então, eu vou deixar um link aqui embaixo. Eu não sei se vai estar em cima ou se vai estar embaixo, mas vai ter um link. Vai lá, se cadastra, reserva a sua vaga e no dia 27 de novembro, às 10h30, a gente está junto para revolucionar o teu departamento de vendas. Obrigado.